Música Que faz a sua estreia com a número 4 e Leonardo voltando a lateral esquerda número meia dúzia No meio campo Marcos Assunção com o número 5, Jorginho com o número 8, Clayson com a número 9 e Iranildo com a número 10 Na frente também uma surpresa, Rodrigo não joga, Beto com a número 7, Romário com a número 11 O técnico Evaristo de Macedo no momento exato em que para a festa da torcida rubro-negra o Flamengo entra em campo Ali à frente Romário, capitão do time, faz a festa a galera do Flamengo no Maracanã A perspectiva de muita alegria por parte das duas maiores torcidas do país Aí chegando em campo portanto o time do Flamengo, você já confirmou a escalação do Flamengo Aí está o time do Vanderlei Luxemburgo, Ney é o goleiro número 1 Três zagueiros de área, pela direita o Cris com a número 3 Gamarra, o Paraguai e o Líbero com a número 4 E o Batata, zagueiro de área pela esquerda com a número 2 Aí vamos lá para o ala direito, Vampeta com a número 8 Os homens de meio campo, cabeça de área Gilmar com a número 5 No apoio Rincon com a número 9, Marcelinho com a número 7 Marcelinho Carioca, grande estrela do time do futebol brasileiro E Silvinho na ala esquerda com a número meia dúzia Na frente Edilson com a número 10 E Mirandinha com a número 11 O técnico mesmo da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo Aí o Marcelinho vai para a cobrança Vamos ver se ele vai bater, tentar o gol olímpico como sempre fez Ou se atende o Vanderlei, está atendendo o Vanderlei O Vanderlei não quer mais que ele bata o escanteio buscando o gol olímpico É que ele busca os jogadores que estão na área ali para tentar A ação ofensiva, olha que bonito o Maracanã com o público na arquibancada O primeiro da Globo vem trazendo a imagem, acompanhando para você Marcelinho faz a cobrança Com o Mirandinha, recebeu de volta Lá vem bola na área do Flamengo O Clemer saiu no meio, olha a chance Rincon puxou para o gol Lá atrás quase que em cima da linha O Fábio Baiano fez o corte de cabeça Olha lá o Fábio Baiano lá na esquerda Acabou salvando aí o time do Flamengo Passa sufoco o Flamengo O empate no finalzinho Marcos Assunção daí é perigoso É quase pênalti o Marcos Assunção daí 14 do primeiro tempo, perigo para o goleiro Ney Aí o Marcos Assunção 1, 2, toma 3 passos de distância Vai tentar o ângulo esquerdo superior do goleiro Ney Aí para a cobrança, barreira se mexe Marcos Assunção no capricho, jogou É do Flamengo Marcos Assunção aos 14 e 30 Entra no primeiro tempo, eu dizia Daí é praticamente pênalti Ele atravessa uma fase excepcional na cobrança de falta Eu ainda avisava, ele vai buscar o ângulo superior esquerdo do goleiro Ney Tinha que estar um pouquinho mais para a esquerda Para tentar fazer a defesa Jogou como se colocasse com as mãos Aos 14 e 30, 1 para o Flamengo 0 para o Corinthians Vai esquentar ainda mais o jogo Porque o Corinthians via melhor para cima do Flamengo Grande espetáculo no Maracanã 1 para o Mengão 0 para o Timão Está elevando vantagem o Flamengo Tem um ataque de novo lá pela esquerda Olha o lançamento para a área A chance do segundo gol Gol É do Flamengo Olha o Betão aí gente Beto Logo a seguir, um minuto depois Gamarra mergulhou, procurou e não achou Repare o Gamarra pula Não acha nada O Beto ajeita, fica de frente para o clima Olha o Gamarra como pulou Não aceitou, não achou nada Ele ficou de frente para o clima E ainda tinha o Romário livre ali do lado Porque o Batata também não estava no lance Teve a tranquilidade Dá um tapa na bola Sai para o abraço O Beto Em dois minutos O Flamengo Que passava sufoco O Casagrande Faz dois gols Bota 2 a 0 Muda a história do jogo O Corinthians vai ter que jogar muita bola daqui para frente O Batata e o Cris pegam o atacante Apertar a marcação E tentar sair para o ataque Tentar buscar o primeiro gol Para tentar conseguir o empate Mas se não conseguir fazer, melhorar essa marcação Pode tomar mais gols ainda no primeiro tempo Aí o Corinthians da Cobra nasceu no escanteio Outra vez a bola voltando com o Marcelinho Outra vez ele capricha no cruzamento Jogou para a área O toque de cabeça Clemer Cai para fazer a defesa Numa grande cabeçada do Mirandinha Por baixo Tinha cara Tinha cheiro de gol a bola do Mirandinha Final da Copa contra o Brasil Aí vem o Flamengo na tabela esperta Iranildo para Beto Outra vez para Iranildo Toca fácil O Flamengo fez a finta Bateu para o gol A bola sai à direita Do gol do Ney A verdade é que o time do Flamengo Parece estar extremamente inspirado Hoje Casagrande Está inspirado O Corinthians continua marcando mal Uma jogada anterior a essa Também com o Beto Foi o Gamarra que saiu da quarta zaga Agora o zagueiro central Até o meio para dar combate ao Beto Sendo que tem dois volantes para fazer isso Então o Corinthians ainda não se acertou Na parte defensiva Com extrema facilidade E vai na progressão Aí o Caio Já levou vantagem Tem o Iranildo Tem o Beto Botou para o Beto Chegou para o pé direito Mateu Ney cortou Olha o gol Iranildo Chegou Tocou para fora Fechou junto com ele A marcação para salvar Aquilo que seria o terceiro gol No time do Flamengo No time do Flamengo O Batata chegou por baixo Esticando a perna em cima do Iranildo Para fazer o corte Depois que o Ney fez a defesa Na finalização do Beto Tranquilidade de quem vence por 2 a 0 Clayson Nome importante do jogo Aí o Beto Passou o Iranildo Botou na frente E bateu Ney Salva o Corinthians de novo Chega com extrema facilidade O ataque do Flamengo Porque são 3 É aquilo que eu falei São 2 blocos 7 atrás 3 na frente O Flamengo sai em velocidade O Corinthians não está conseguindo marcar Tem sempre um jogador do Flamengo A mais Na jogada De definição Estão sempre entrando sozinhos Leonardo ameaçou passar na jogada De ultrapassagem A chance para o Caio Para o terceiro gol Pé direito O Matheus Ney Salvou mais uma E o Caio fica pedindo o pênalti Fica pedindo o toque Do zagueiro do Corinthians Outra vez O Flamengo chegou Para fazer o terceiro gol Pode fazer falta no segundo tempo Aí o toque de cabeça A bola vai pela linha de fundo O Globo Um caso de amor com você Volkswagen Golf Maior índice de satisfação Da categoria O Daniel por exemplo Não sei se joga muita bola não A Jão fala Olha o Corinthians chegando A chance Silvinho Bateu a direita Do gol do Prêmio O Daniel não sei se joga muita bola O Leonardo joga muito bem O Zezé de Camargo Joga muito mal Então vamos ver o que que sai Dessa história aí Nesse confronto Dos pagodeiros Contra os sertaneiros Amanhã No desafio No esporte espetacular Galvão mais o Silvinho Vampeta de novo Vem chegando o Vampeta Tenta finta Vai pro chão Ricardo Rocha falhou A chance de Rincón Bateu pro gol Passou por cima Do gol do Clemer Houve o desvio Houve o desvio É escanteio Que favorece O Corinthians Chegou trazendo perigo Timão pra cima Do time do Flamengo Olha o toque ainda Na bola Do próprio goleiro O Clemer O Ricardo Rocha Como vinha Não chegou O Jorginho Também não Rasgou o Rincón O Clemer fez O próximo Corinthians Que é perigoso Passamos dos 14 minutos Do segundo tempo Lá vem o Timão Gilmar Domina Tenta botar na frente A chance Marcelinho Ele é perigoso Bateu a esquerda Do gol de Clemer Teve a grande chance Em Marcelinho Ali o Romário Tá preocupado Preocupado com ele Com sua condição física E preocupado também Porque o Corinthians Começa a botar pressão Pra cima do Flamengo Tenta se recuperar Marcelinho Dali é muito perigoso Esse campeonato brasileiro Tem se caracterizado Por muitos gols Aqui nós temos 2 a 0 o Flamengo No Mineirão 2 a 2 Não Estava Já me avisam aqui Que tem gol no Mineirão De 3 minutos No segundo tempo Esse jogo é bom O Corinthians Bota pressão Quer se recuperar 2 para o Flamengo 0 para o Corinthians Aí Edilson Abriu espaço Pé direito Bateu Jogou pra fora Jogou longe Do gol do Clemer Globo Um caso de amor com você Suquita Embalagens decoradas Gostoso até Para colecionar Futebol do Brasil A casa cheia O torcedor vibrando A festa A bola correndo Bonita e solta no campo Aí vem o Flamengo Tentativa de cruzamento Escanteio pro Flamengo Lá na direita Do seu ataque 24 no segundo tempo 2 para o Flamengo 0 para o Corinthians É linda a festa Do torcedor rubro-negro No Maracanã Ele já não sabia muito O que era isso De ganhar um jogo Atrás do outro Não né E o Corinthians A gente torce Para que volte sim A conquistar as vitórias Para a gente ver festa Do Morumbi Para a gente ver festa Do Pacaembu Para a gente ver festa Corintiana Corintiana Em todos os estádios Do Brasil Rodrigo Pessoa Já foi campeão Da Copa do Mundo E tenta ser campeão Mundial agora De Pismo Ele que é filho De um dos maiores Cavaleiros de todos os tempos Olha o Flamengo Chegando ali O terceiro gol É do Flamengo Olha o merdão aí Jorginho Para o Flamengo Aos 34 do segundo tempo Ele apareceu Ele que quase não sai Da cabeça de área Apareceu o elemento Surpresa Apareceu livre pelo meio Olha só como Eduardo meteu a bola O Caio ajeitou No peito bonito O Jorginho chegou Rasgando de perna Direita Essa não deu Para o Ney Explodiu na frente Do goleiro corinthiano Por mais milagres Que o Ney tivesse feito Durante o jogo Essa não deu Três para o Flamengo Zero para o Corinthians Vive uma tarde De festa Como há muito tempo Não se via O Maracanã O Vasco Não tem feito Seus grandes jogos Aqui Fluminense caiu Para a terceira divisão Botafogo está brigando Para não cair Para a segunda E o Flamengo Vinha mal no campeonato Depois de muito tempo O Maracanã vive Um grande momento Melhorava bastante No segundo tempo E tinha melhorado Realmente muito Que passe do Caio Olha como o Corinthians Atrapalha A chance do quarto gol É do Bengão Olha o Bengão Pode marcar uma virada Rubro Negra Dentro deste campeonato Brasileiro Enlouquece o torcedor Do Flamengo No Maracanã 4 a 0 O Flamengo Globo Um caso de amor Com você Gol Do Atlético Este galo canta E quarto gol dele No jogo Olha o Corinthians Chegando a chance Do primeiro gol A bola batida Vai passando Gol É do Timão Olha o Timão Marcelinho O Valdir fez o quinto Lá Chegou aos treze Ele respondeu aqui Fez o dele Chega também aos treze Na luta pela artilharia Os dois se aproximando De Viola Posição legal O Zé Roberto Fala já já Marcelinho Faz o papel dele Faz o gol Capitão que é Foi lá Pegou a bola Está 4 a 1 São 38 Mas ele fez o dele Trouxe a bola de baixo Do braço Para o meio campo Chamando a responsabilidade O gol de Marcelinho Acho até que o Corinthians Merecia também este gol Se o Flamengo merece Uma grande Atletico Botafogo Está vendo os momentos Finais aqui Vamos chegando aos 48 4 para o Flamengo Um grande jogo No confronto Atletico Menino Botafogo 5 a 5 Aqui uma grande vitória Do Flamengo Ergue o braço O Carlos Simon Comemora o torcedor Do Flamengo Nas arquibancadas Uma grande vitória Do Flamengo Que há três anos Não ganhava do Corinthians 4 para o Flamengo 1 para o Corinthians Tiro Marcos Mauro Naves Muito bem O Flamengo Saindo aqui Com uma goleada Até inesperada Um jogador Que já faz A sua segunda temporada Pelo Flamengo Vindo do Olaria Um clube modesto Do Rio de Janeiro E faz hoje Seu primeiro gol Jorginho Foi a emoção E a sensação De fazer um gol Para tanta gente Aqui no Maracanã Eu sou o primeiro Com essa camisa